Muito bem, Heavybox mais uma vez no ar para falarmos aí de bandas brasileiras, a banda de hoje, uma banda aí de hardcore bem legal, bem interessante que vem lá do Rio de Janeiro de Barra Mansa e atende pelo nome de antecedentes, os caras tem aí na sua discografia a demo de 2007 e não sei de mais nada, se alguém tiver como sempre notícia para mandar para a gente, se não eles ficaram nessa demo aí com algumas faixas bem legais, eu vou mostrar para você, você consegue encontrar a demo aí sete faixas lá no palco MP3, tem também no banda de garagem, algumas faixas dessa demo tape de 2007, então a gente vai tocar aí três faixas como sempre, três trechinhos como sempre, a primeira vai ser o último suspiro que abre aí a demo. E aí Quando o corpo faz Quando você adota mais no chão Pra você sentir O peso de minha mão Estofado em sua cara Sangando o seu nariz O que te fez pensar Que ele iria reagir Agora é tarde Já sofri demais Meus bolos estão cansados Redome resta Muito legal Último suspiro Um hardcore bem feitinho mesmo Bem redondinho Já até merecia alguma coisa a mais Os caras gravarem um álbum completo pelo menos Não sei, não tenho essa informação Se alguém tiver, fala aí pra gente A segunda que eu vou mostrar é Matem eles primeiro Tchau Tchau Vamos lá. Vamos lá. Qualquer obstáculo será superado. Sua voz será carada. Em nome do Braga, se no final não sobrará mais nenhum pedaço pra contar história. Unição! Mata-lhe primeiro! Unição! Mata-lhe primeiro! Unição! Mata-lhe primeiro! Unição! Mata-lhe primeiro! Meu, muito legal mesmo, de primeiro o som dos caras, gostei bastante. A terceira e última que eu vou mostrar pra vocês é Mesa de Bar. Não importa mais se meu filial irá voltar. Meus pés cairam, estão no chão Me dá sorriso agora e me aperte a minha mão Acarde os medos, não vou ter mais Põe a cachaça pra mim, tanto faz Estou engasgado, não posso falar Vou dar uma volta agora, mas eu vou puxar Tá aí, mesa de bar, bem legal mesmo O som dos antecedentes Se você curtiu, vai lá No palco MP3, no bandas de UOL, bandas de garagem E se alguém tiver notícia dos caras Se eles estão nativos, se eles lançaram algum disco Por favor, me interesso bastante Em conseguir o material desses caras Então tá aí, mais uma banda apresentada Antecedentes, lá do Rio de Janeiro Ficamos por aqui, até a próxima Tchau Tchau Tchau